E aí DJs, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Mundo DJ. Hoje trago pra vocês dicas sobre iluminação. Qual iluminação está comprando pra iniciar no campo do DJ? Ou pra você que é cantor, canta em barzinhos, eventos pequenos? Vamos saber então agora dicas de iluminação. Antes de ir pro vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like e o seu novo vídeo. Hoje trago pra vocês dicas sobre iluminação. Pra você que está começando nesse ramo, quer comprar iluminação, mas não sabe o que comprar. Ou pra você que é cantor, toca em barzinhos, em eventos pequenos, quer deixar o seu show muito mais bonito e profissional com iluminação. Vou trazer pra vocês umas dicas bem bacanas pra você estar utilizando. E vamos ver também a questão de valores. Vamos montar um kit, um kitzinho, pra ter uma noção de valor quanto mais ou menos vocês iriam gastar se fosse montar esse kit hoje. Lembrando que esse kit que eu vou mostrar pra vocês não quer dizer que vocês precisam comprar isso que eu estou mostrando, tá certo? É só uma base pra gente ver a questão de valores, quantos que daria o nosso kit. Eu separei equipamentos que eu compraria. Não quer dizer que você precise comprar os equipamentos que eu vou mostrar agora. Eu separei esse kit de dois Movements Headspot LED OS RAM, 60W, 8 cores mais 8 desenhos DMX. Esse é um excelente Movements. Eu quero estar trazendo o review dele aqui. Voltando a esses eventos, eu quero ver se eu compro dois equipamentos desses que é muito bom. A potência dele é muito forte mesmo. Então eu recomendo a vocês que estão comprando esses dois Movements Headspot LED OS RAM. O preço deve estar saindo na faixa de R$ 1.250. Na parte de refletores de LED e os canhões de LED, eu recomendo esse daqui de 36 LEDs de 1W RGBW. Tem uns review dele aqui também aqui no canal. Vamos colocar quatro dele no nosso kit. Se você for cantor, você pode estar inserindo mais ou menos, depende da sua utilidade. Vamos colocar uma máquina de fumaça pra dar efeito nos móveis e no par LED. A máquina de fumaça que faz toda a diferença. Vamos colocar essa de 600W. É uma máquina muito boa, econômica e pra utilidade quanto em barzinho ou eventos pequenos. É excelente. Ela está saindo numa faixa de R$ 169,90. Estrutura Box Truss. Recomendo você estar comprando uma já estrutura, uma trave Q20. Eu escolhi essa trave aqui, entreliça Box Truss Q20. de aço galvonizado de 2,5 metros por 3 metros. Se você é cantor, não precisa estar comprando a treliça que não vai ter utilidade pra você. Você pode estar colocando os equipamentos no chão mesmo. Não precisa estar colocando em estrutura. E você pode estar levando tudo dentro do seu carro. Não precisando estar comprando uma carretinha ou outro veículo pra estar transportando a treliça também. E o controle pra controlar esses equipamentos DMX? Mesa DMX ou interface DMX? Vamos lá. Eu recomendaria a interface DMX, que você tem muito mais função. Na mesa DMX você fica limitado. Só que, pra você ter uma interface, você precisa de um notebook. Um notebook a mais. Então, se você não tem esse notebook, teria que comprar. Então, eu já recomendo você comprar logo a mesa DMX. Porque com a interface, além do custo da interface e mais o custo do notebook, sairia meio salgado pra você que está começando agora. Então, vamos colocar uma mesa DMX 512. Pensando nisso, eu vou estar trazendo pra vocês aqui uma série só de mesa DMX. Aprendendo a mesa DMX do começo ao fim. Então, será uma série que vem no canal aí logo em breve sobre mesa DMX. Programação na prática. Então, vamos adicionar uma mesa DMX ao nosso kit. Ela está saindo numa faixa de R$195,90. Cabos pra interligar a mesa DMX aos nossos equipamentos. Então, você pega um cabo XLR aí de 10 metros. Eu separei esse daqui que está saindo R$39,00. Vou adicionar ele no nosso kit. Cabos pra interligar um equipamento ao outro. Antes tinha uns kitzinhos aqui no mercadinho, daqueles cabinhos pretos DMX de 1 metro. Só que eu procurei aqui e não achei. Então, eu separei esse cabo DMX de 1 metro aqui que está saindo R$19,99. Vamos pegar seis desses pra estar ligando nossos equipamentos. E vamos inserir opcionais pra você. Você que é DJ já quer comprar, montar esse kitzinho da travezinha. E quer já oferecer também um kit iluminação cênica pra estar enfeitando o salão. Então, eu trago pra vocês esse kit canhão refletor par 64, 36 LEDs. RGBW, 36 LEDs de 1 watts. É o mesmo que a gente separou para a estrutura. Um kit com 10 para você estar usando então na iluminação cênica. Ele sai no valor de R$849,90. E outro opcional, como eu falei pra vocês, é a interface DMX. Se você já tem um notebook e quer já comprar uma interface DMX, eu recomendo a Lumikit Pra2. Tem review dela aqui no canal também. Ela sai no valor de R$378,10. Ela possui dois universos. É uma excelente interface e ela conta já com a tecnologia Artnet. Vamos então somar esse nosso kit que montamos com interfaces, com a mesa DMX, com o opcional da iluminação cênica. Pra gente ter uma base de quantos daria isso. Somente o kit que montamos sairia em uma faixa de R$2.729,93. O kit que montamos sem a mesa DMX e com a interface sairia em uma faixa de R$2.912,13. O kit que montamos com a mesa DMX e mais o kit canhão de LED para a iluminação cênica sairia em uma faixa de R$3.579,83. Agora, se você quer comprar o kit que montamos com a interface DMX e mais os par LEDs, sairia em uma faixa de R$3.762,03. Ou seja, se você tem um notebook e quer comprar a interface, sairia em uma faixa de R$200,00 a mais. E se você quiser comprar os canhões, também mais R$800,00 e pouco. Se você não quer comprar nem canhão e nem a interface, comprar esse kit que montamos, sairia em uma faixa de R$2.729,93. Lembrando que você não precisa estar comprando esses equipamentos que eu passei aqui pra vocês. Vocês podem estar comprando outro. No caso de Move, ah Vinícius, tá caro esses Move, eu quero comprar uns mais baratos. Você pode estar comprando aqueles mini Beans. Os mini Beans que eu mostrei aqui no canal também, os mini Beans. Vou deixar aqui no cardzinho os mini Beans. É um excelente Move para você estar começando. Ele é bem forte. Você pode estar trocando esse kit de dois Moveans de 60W Sport por os dois mini Beans. Que sairia e você economizaria mais ou menos uns R$450,00. Daria pra comprar até outro mini Beans, se fosse o caso. É esse o kit então que eu recomendo pra vocês que estão comprando no começo. Lembrando que isso daqui não é o que você precisa comprar. É só dicas. Esses equipamentos que eu separei, esses equipamentos que eu compraria se estivesse começando agora. Que ela está trazendo pra vocês o review desse Movem Os Ramp, que é bem bacana. É um Movem muito forte. É isso aí. Você curtiu dicas sobre iluminação? Pra você estar começando no Rampo do DJ. Ou pra você que é cantor, tá com barzinhos, eventos pequenos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Dúvidas ou sugestões de vídeos, deixe aqui nos comentários. Deixe o seu like e até a segunda.